Eu jogo muito porra Caraca, vai se f***er mano, não tio Não, não tio, não, não, não Quita eu dessa porra Que parceiro Caraca, vai se f***er mano Não, não tio Rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano Pra pedir pra vocês se inscreverem no canal Caso você não seja inscrito Deixa o likezão também E rapaziada, lembrando vocês que hoje é o último dia de inscrição Pro campeonato dos inscritos Então se você não se inscreveu ainda É só clicar no primeiro link da descrição Se inscreve lá, tamo junto é nóis e bora pro vídeo que tá insano Fala tropinha Se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão Dos clips Rapaziada, se inscreve no canal do Gabriel Felipe Deixa o likezão Vá, pô Ah, o Joel não saiu mano Porra de localização inválida, John Que lixo, cara Mano, essa parada de localização inválida Tá trolando demais, mano Rapaziada, é uma parada que me deixa irritado, mano Essa parada de tacar jogo agachada, mania da digaça feia Que não muda nada, tá ligado Na tua vida Tá louco que ele já sai válida, mano Tá aqui o John na cara do maluco Apareceu já na minha tela, o John não sai Ai meu Deus Ai meu Deus Que dá muito Trinta e dois Puxa 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 Matou o John Matei bosta, cara A lenda Da espais de hã Instaplay Calma aí que é x1, calma aí que é x1 Puxa um pro aberto Capou O... Tô em cima da faixa Movimentação instaplay É isso, é isso Rapaz, rapaz Level up, tem respeito à lenda A lenda, a lenda A lenda da Spice 12 SVD, tropinha, é isso Tropinha, aulas, aulas, aulas Ó, ó Ó, aulas, tropinha Não dá Puxa, esse carro aqui tá com espaço Bora, mulher, vaza, mulher Isso, mulher, não derrê a mulher Ah, mulher Dá pra lá, dá pra lá Ah, dá nunca na vida Deitei um Ave Maria O que eu não joguei O que eu não joguei nas outras Eu joguei nessa, tropa Vá, pô Eita Ave Maria, do Ave Maria Ave Maria, do Eita A dobrezeira Ave, né Apelado Jepão Vai, Corinthians É, bagulho Ai, o safado Aí, tropa Aí, ó Morreu Agora Toda a granada Nossa, agora Eita aí, mano É, qual Thierry, irmão Meu Deus do céu Viado Eu sou muito bom Viado Vai tomar no Não caiu Aonde? No gelo verde Ah, melhor Mãe É, cara Eu dei um bom Mas era grudando o cara do chão, né Ah, não Eu dei um Subiram Boa Até os dois Comecei a tomar a costa desse pelado aí, pai Vai tacando lança, doente Ó, tem lança Mano, eu tô cover, tô cover, tô cover Clica pela parede Pela parede Foi mal Parede, tá ligado, pai? Dá pra salvar, mano Eu encostei na parede ali, mas não Fui do outro lado Vem, X1, Tu, Tu e eu Atrapalha, não Eu tô me atrapalhando, filho Ah, que ruim, gente Raps, tu não ajuda Raps, tu tá indo na bicuda Claro, tu Eu tava X1 Com a gente tomando Caralho, tu é muito ruim, Altinho Tu não aguenta no mano Tu também não, ó Vai te pegar a costa Ah, tomou capa Ruim, socorre, 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 socorre Vai te trancar de novo, pimocinho Vai te trancar Vai trocadilho, vai trocadilho Comida aí Cara, MC, eu fiz tudo esse round Tá 2x1 Tá 2x1 Eu fiz tudo Tá 2x1, fora o baile pra mim Cala a boca 2x1, 2x1 Parabéns Dança, dança, dança pro firmose Ah, mano De bocão, de bocão até Até me atingiu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, pt 3x2, 2x3 3x2, 3x3, não falta, não falta 3x2 Não, não tamo nós dando Não tamo, não tamo Juntos o dano dos 3, não tá o meu Não, tá rushando, não, tá rushando Tá indo na bicuda, meu amigo Tá indo na bicuda Já foi Tu, tu é fraco demais, tu Ei, vai pro... Ai, insano 2x1 Ficou bom do lado, é não Seu jogador de valor O tu, o tu tá no mobile J2, só pode Porque o homem nem tá clicando Olha isso aqui Tomou capa, tomou capa, tomou capa Tomou capa, tomou capa Levou dancinha, ó Olha isso aqui Ó, ó, ó essa mira Olha essa mira, ó essa mira Tá indo pra onde? Não troca comigo Não troca, 4x0 4x0, 3x2 4x0 Não troca, não troca Ei, ei, baque Olha o tu indo comprar pão Tu, ei, baque Se liga, o tu indo comprar pão Ó o tu indo comprar pão aqui, ó Vai comprar pão, amigo Vai comprar pão Vai comprar pão Traz o troco aqui, ó Traz o troco, meu amigo Traz o troco, meu amigo Vai tomar 6x0 3x2, cara Vai tomar 6x0 3x2, cara Tem um, tem um, tem um Queimado de um, queimado de um 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 Olha tá, olha tá na live Entra na live, entra na live Entra na live, meu Deus Caralho, tá gravado Tá gravado Por favor, Clipadores do Prefares Clipadores, Clipadores Grava, grava, grava Clipadores Por favor, Clipadores Por favor Por favor, não Deixe esse momento histórico Histórico O último rádio agora 6x0 em cima dos caras Clipadores Pra que tá nervoso Deseste nele Deseste pra finalizar Com chave o dinheiro Tá o outro Meu Deus Deseste pra finalizar legal Rapaziada Eu não queria falar nada Clipadores, por favor Quando eu me seguir no insta Eu vou mostrar Lá onde eu tô lá nelizinho Tamo junto Ó Rafa e Rafa SX Tamo junto Ó Vamos ver o Freg Perdeu pelo em cima Tamo junto Calma aí, calma aí, calma aí Vou até Ó, rapaziada Junto o Freg dos três É louco É louco É louco Eu perdi o 2x2 Caralho Meu amigo Ele ainda quer falar Ó Tu Tu Qual a sua cara? Mostra a cara Mostra a cara Ó Junto o Freg dos três Não dá o meu, rapaziada Junto o dano dos três Não dá o meu Caralho É muito deseste Que humilhação, meu amigo É muito deseste Muito deseste Na cara do Paco É muito Caraca Que fraco Muita, muita, muita Muita, muita Rapaziada Essa É não joga mais 4x4 Não quero mais Vai acabar Ai, ai, velho Olha como essa bitch vem Ah, agora eu vou ficar lá Grátis Minha mente parece um relógio Dupado no estudo Só faz tiquitico Tic, 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 tic Tic, 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 tic